Fala galera, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje estamos indo pra Videira, fazer um treino na pista do Bide, no Rancho do Bide Após vários dias de chuva, ontem e hoje de manhã choveu Agora chegou a dar uma trégua e vamos tentar fazer um treino lá e tomara que segure o tempo Bora lá galera Como é que estava fazendo no cachorro? Não vou falar Fala de novo Não, pare Tá muqueadinha? Tava Encontrou o parceiro Tiagão aqui, ele chegou na pista já Na verdade ele nunca vim pra pista daqui, então encontrou ele pra não se perder Bora lá né, cara, e como é que estava fazendo no cachorro? Não vou falar Agora você pode assistir no cachorro? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos na pista, já dou umas voltas aqui pra fazer um reconhecimento. Tá bem barrada. Os pé tão andando ali, o Thiago e o Roland. O Alex também. Esqueci a GoPro em casa, velho. Puta, mano. Só com a Karen, já salvou o dia, né? Minha câmera girl. Vamos dar mais uma volta aí. Eu não tô muito confiante. Somos arregão, né? Falta uma mesa ainda. Falta uma mesinha ainda. Cala ali. Tô me cagando, ó. Agora vai. Quero ver. Tomamos o litreio de pinga aqui, hein? Mentira, água. Não é pinga. Tchau. Vai que vai chover. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.